Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Giovanna Alparone fez um ensaio fotográfico especial pro Dia dos Namorados! Antes de ver, deixa um like no vídeo se você gosta da Gi! Comenta aí embaixo e se inscreva no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade! Se inscreva no canal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho!